A seu grande pastel Já cá estás outra vez Estás todo amarelo Com o aliado chinês Estás fonte só de olhar Para os óculos novos que te os fez Sai daí vou variar Que os baby cala-te outra vez Oh 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 Trouxemos um estilo novo Só para te enrelar Oh 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 Somos mais que mútuos E estamos para ficar Oh 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 Trouxemos um estilo novo Só para te enrelar Oh 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 Somos mais que mútuos E estamos para ficar Sou um minhão menino E tenho um gando a olho Ai olho pois olho Ai olho pois olho O groove é a campeão E trouxe pedras para ti Fiquei sem um alcatrão Na marginal nos palhi Oh oh, oh oh, trouxemos um estilo novo só para ter relado Oh oh, oh oh, somos mais que mutes e estamos para ficar Oh oh, oh oh, trouxemos um estilo novo só para ter relado Oh oh, oh oh, somos mais que mutes e estamos para ficar Duas braçadas para frente, ando e três para trás Com água para a cintura na tarde estou a pegar Olha aqui eu de perfil, redondinha estou bem Estria e repinha nova, toda feita para a minha mãe Oh oh, oh oh, trouxemos um estilo novo só para derrelar Oh oh, oh oh, somos mais que muitos e estamos para ficar Oh oh, oh oh, trouxemos um estilo novo só para derrelar Oh oh, oh oh, somos mais que muitos e estamos para ficar Malapapoi? Ah oh, oh oh Amém 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 Amém